Você gosta de ajudar as pessoas? Então quero lhe apresentar uma oportunidade abençoada de ajudar uma causa muito importante. O Ministério Casa de Milagres está precisando da sua ajuda para a construção de seu templo, que fica situado aqui em Lago da Pedra Maranhão, no bairro Vitória. Você que mora em nossa cidade está convidado para visitar a nossa obra e comprovar o que estamos falando. A sua ajuda será muito bem-vinda. Procure-nos! Mas se você mora em outra cidade e se sentiu tocado em contribuir, está aparecendo na tela a conta bancária para depósito. Qualquer quantidade será bem-vinda. E lembre-se, a Bíblia Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria. Ajude o Ministério Casa de Milagres a realizar esse sonho. E se puder, compartilhe esse vídeo.